Olá, já está disponível a versão online da revista Café Cultura, edição 20. Nessa edição, o pesquisador e engenheiro agrônomo Henrique Silva vai nos explicar o que é um café especial. Mas afinal, o que é um café especial? O engenheiro agrônomo Felipe Santinato nos traz uma matéria muito completa sobre mudanças climáticas. Ele nos mostra que as mudanças climáticas, através de dados, são diferentes em cada região cafeeira. E basta um ano de déficit para dar um prejuízo, um ano em 10 anos para dar um prejuízo grande para o produtor. O engenheiro agrônomo Matiello, junto com o Zé Renato, nos traz o manejo do mato em cafés novos. Também o produtor de cafés especiais e cafeicultor, Luiz Saldanha, nos mostra que o verão é a fábrica de cafés. Também nós vamos descobrir, junto com a equipe da IPAMIG do Sul, como mapear a qualidade dos nossos cafés. De que forma nós vamos fazer o mapeamento, de que forma nós vamos selecionar os grãos, de que forma será secado, de que forma é um tutorial. Eles lançaram uma circular técnica no final do ano, a IPAMIG. Nós estamos reproduzindo esse conteúdo na revista Cafeicultura. Um excelente material. O economista Marcos Fon nos fala sobre a agricultura empresarial, como é a gestão, como deve ser, qual é a visão dele como economista muito experiente na área de café. Também tem um livro que ele está lançando sobre a gestão e vem com software, vale a dica que está aí na revista Cafeicultura. A Cochupé fechou 2019 com faturamento positivo, faturou mais de 4,2 bi de reais. A SMC Special Coffee, uma controlada da Cochupé especializadas em cafés especiais, exportou ano passado 85 mil sacas de cafés especiais. É um bom número para esse mercado que está em franca expansão. Então é isso pessoal, nós trazemos essa nova edição, está disponível aí para download, baixem, vejam e qualquer coisa estamos aqui às ordens. Esperamos que vocês gostem dessa leitura, ok? Muito obrigado.